Música Aí o Júlio, vem cruzamento, bola na área do Corinthians, passa, a chance pra Euler, pé direito, bateu, gol! No pique da bola enganou a Dilson, Euler bateu, e o Euler botou pra correr, linha de fundo, toca pra trás, olha o gol, olha o gol! Gol! Tirou do lance o Dida, tocou lá no ângulo esquerdo, tudo igual outra vez no Morubi! Torcedando o Corinthians, Alex da cobrança jogou pra área, gol! Alex caprichou na cobrança, defendeu do Corinthians, olha a bola, pegou no chão, Tira o pé direito, partiu o Asprila, bateu, foi o Dida na bola, gol! Esquerda, o Júlio de Dida, partiu o Júlio, bateu, gol! Lá vai Marcelinho com o pé direito, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Gol! Primeiras outra vez, é o Brasil na Libertadores na decisão!